Quero dar parabéns ao Pintado. O Água Santa tava numa draga. Tava o Fernando Marquiori, que é bom treinador, de repente saiu porque a coisa não tava rolando, o Água Santa tava desabando, o Pintado entrou e tá na linha de classificação. Passou a Ponte Preta, se fosse hoje ele estaria classificado pra jogar contra o Santos. Mas a vitória foi irregular, né Flávio? Foi irregular, teve aquela mão do Gapai. Vamos ver de novo o lance. Ele mesmo fala, né, que bateu. Ele não bateu na mão. Bateu na mão. Bateu na mão, acabou. Mas o Conselho não pode reclamar de arbitragem contra o Água Santa. Mas o Thiago não reclamou, né? A mão, ok, não, não pode. Irregular é irregular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui foi irregular, beleza. Vamos ver de novo o Corinthians. Pode falando, mas aí se a bola bateu na mão, tem que parar. Bateu. Então acabou. A nova regra tem que parar. Bateu, não tinha a VAR, tal. Tudo bem, tá tudo certo. Até o jogador falou. Só que é o seguinte, o Corinthians tá decepcionando. A verdade é essa. São menos de 46%. O Thiago Nunes chegou, foi contratado ainda no final do ano passado, né? Não quis assumir o time que brigava por vaga na Libertadores. Ficou lá em Curitiba, pegou o time agora, com todo o respeito ao Atlético Paranaense. O Corinthians não é o Atlético Paranaense, com todo o respeito ao Furacão, né? Porque lá em Curitiba, lá no Paraná, o Thiago Nunes usa como experimento o campeonato regional. Aqui o bicho pega. Foi eliminado na Libertadores, não venceu fora de casa. Aproveitamento com menos de 46%, né? Tem que ser cobrado. Alguma coisa não tá legal. Tudo bem, pode ser cobrado. Mas a questão é que o início de trabalho tem pontos positivos nesse trabalho. Ponto positivo. O time tá criando mais, tá finalizando mais. O que não acontecia na gestão passada, independentemente de... Existem caminhos e caminhos, estávamos conversando aqui com o Paulo. Mas o time rompeu com uma dificuldade que ele tinha de criar. O número de passes também é maior. Posto de bola é maior. O que tá pegando é o número de desarmes. O Corinthians tá fraquejando na defesa. Tá sofrendo muito gosto. E que aí é certo. Então, se o time tá criando... O Paulo tá fazendo um sinal de concordância. É isso? É, eu tô concordando com o que ele tá falando. Eu acho que a questão agora é que o Corinthians, ele tá com um padrão de jogo totalmente diferente. Ele acaba se expondo também defensivamente, né? Se expondo. E aí, aquela intensidade... E aí, aquela intensidade, por exemplo, que você vê no que o time tem buscando o gol, buscando a jogada de ataque, tá faltando, na verdade, para os jogadores de defesa, que é aquele bote com maior velocidade. Mas o gol do Corinthians também foi sem querer, Chico. Não, o gol do Corinthians foi uma categoria do Wagner Love. Ele deu uma volta sobre si mesmo e fez o gol. Isso aí, só o Ronaldo, Ibrahimovic... Jogador que tem estrela. E tanto é verdade que a gente mostrou nos melhores momentos um lance que o Love deixa o Bocelli em boa condição. E eu não entendi. Até agora eu não vejo nenhum problema cobrar o Thiago Nunes. Eu acho que tá certo. Tem que se dar o tempo. Só que é Corinthians. O Vampeta sabe. Uma gripe no Corinthians, um resfriado vira uma pneumonia. Então ele tem que abrir o olho. É que, na verdade, ele ganhou do Guarani do Paraguai, mas eliminado, né? Então já é quinto, quinto resultado negativo. Mas, ô Flávio, só um espaço aberto para a informação. Eu fiquei sabendo, através de uma raposa feupuda, que quando ele desceu para o vestiário, ele desceu muito preocupado. Ele foi logo se achegando aos diretores e recebeu um sinal positivo, dizendo que não tinha problema. O louco, né? Ele desceu as escadas preocupado por vestiário do Corinthians se poderia haver uma decisão mais ríspida da diretoria. Já começou. O Luan não é meio Lucas Lima, não? E ele vai até... O limite dele vai até a classificação. Se ele não conseguir a classificação para a próxima fase, ele tá demitido do Corinthians. Escreve aí o que eu te falo. Meu Deus, mas no caso do menor sentido isso. O Luan não é meio Lucas Lima, não. E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que eu gosto muito do Lucas Lima como pessoa. Baita jogador, mas ele não... Vibra. O Luan, eu já falei no Gazete do Antônio, a melhor contratação do ano foi o Luan. Fez dois ou três jogos. De repente, murcha. Os gaúchos falam muito isso, que ele é meio... Pô, ele consegue sumir. O prejuízo enorme foi eliminado pelo Guarani. Você está pensando no Paulista, tudo bem? O Paulista veio como tricampeão. Se o Bragantino ganha hoje do Santoro... Tem que agradecer o Paulo aqui, que estava fora do negócio. Se dava mais o... Ele perdeu da Inter, perdeu do Água Santa. Mas se você passa para a Libertadores, para a fase de grupo, isso tudo é aceitável. Ah, está chegando, é novo. Como você é eliminado? E não poderia ser eliminado mesmo? A todo respeito não é o contrário. O quê? A especialidade da casa não é, Paulista? Ele pode. O problema dele é Paulista. Se ele começar a professar a Valiação... Quem é o último campeão sul-americano e mundial? Quem é o último? Não fala aí. Corinthians. Ah, obrigado. E aí? Precisa falar mais nada não. Mas o... Deus abençoe ao senhor Rasputin. Mas o Oce Caldas também ganhou uma vez. Deus abençoe ao senhor Rasputin. O Oce Caldas também ganhou. O Oce Caldas também ganhou. O problema do Corinthians é o campeonato paulista. O Chico falou assim, não classificar no campeonato paulista, aí tudo bem. Porque aí é a especialidade da casa. O Esporte do Corinthians paulista, aí... Que na Libertadores, comendo... Os caras tem que ir no máximo. O que parece, ontem tinha mais torcedores do Água Santa. Os aquáticos, né? Que não tinha torcedores do Corinthians por causa do desfile da Gaviões da Fiel. Agora. 3 mil pessoas. Está uma vergonha, hein? 3 mil e tu, 5 em Marueri. Pelo menos é o Carnaval. A direita do Vampeta está o Paulo. O Vampeta conhece muito bem o que é o Corinthians. Eliminado na pré-Libertadores, para o Guarani. Está tudo normal. Perde para o Água Santa. E pega o líder do Campeonato Paulista na quarta-feira em casa. Perde na quarta-feira de cinzas em casa. Esse resfriado se transforma numa piromunia. Ou não, Vamo. Principalmente, dependendo que terça-feira terá evolução. Nota. 9 meses. Se a Gaviões não chegar no desfile para as campeões, o bicho pega. Mas se não chegar também, como é que cobra o Corinthians? Esse tipo de situação de um time, com a importância do Corinthians, ele acaba pesando do teu lado. O Santo André pode ter isso a favor dele? É, logicamente, que você tem sempre alguma coisa a tirar quando você vai enfrentar uma equipe que vem num momento como a do Corinthians. Mas é o Corinthians, né? O Corinthians, você sabe que ressurge das cinzas. Então, de repente, eles não veem aí de bons resultados. E, de repente, em duas, três partidas encaixa a série de bons resultados. Então, nós temos um lado positivo e um lado negativo para um jogo como esse. E é um jogo que o Santo André gosta, né? O Corinthians vai para cima, vai buscar. Um time veloz, ele sabe onde vai dar o bote, né? Tem que tomar muito cuidado. O professor me falou em off aqui que vai marcar em cima. Se bem que, talvez, um dos problemas que o Corinthians tem seja resolvido de maneira, digamos assim, circunstancial. O Camacho foi expulso. Não deve jogar. Provavelmente vai o Gabriel. Ele falou na coletiva que é o Gabriel. Então, que tem um poder de marcação maior. Talvez com o Camacho, como ele e o Cantillo partem mais. Muito provavelmente, o Paulo já estava pensando nos espaços que tinha ali entre os volantes e a zaga do Corinthians. Votou errado. É, realmente, o Corinthians não joga com nenhum volante de origem, né? Então, é um time que, quando se joga para dentro do campo do adversário, ele se expõe muito, principalmente, a sua primeira linha de quatro. Quando você joga com um volante de origem, você já tem uma proteção maior. Isso. E aí, com a presença do Gabriel, que não é muito dentro daquilo que o Thiago deseja, exatamente. Mas, pelo menos, para o jogo contra o Santo André, talvez seja uma alternativa. Só falta ele colocar o Love. Por que o Love não tem? Não joga. Por que o Love não tem? Ah, esse é o Johnny. Porque o Johnny, maravilhoso, o Gonzalez, está lá. Ele tirou o Love ontem no intervalo. Foi o cara do gol. O cara está com moral. O cara tem história. Tem beleza. Já na Libertadores teve esse meu problema, né? Eu achei até que, eu digo, o Wagner não saiu. Porque está lesionado, tudo bem. A opção do treinador. Mas não foi, pelo que ele falou. Mas não foi. Ele saiu. Não deu para ir no intervalo. O Thiago, ele quer jogar. Ele tem essa capacidade de mudar a forma de jogar. Mas ele joga sempre com o cara com velocidade pelo lado esquerdo. Ele não tem esse jogador no Corinthians. Ele está com essa dificuldade. Então, é o momento do Thiago mostrar toda a capacidade que tem. Ele é um técnico capaz, já demonstrou isso. Para trabalhar com as peças que tem e mudar a forma de jogar. Ele não tem feito isso. Ele tem feito isso. Você observa. Ele não tem conseguido. Ele não tem conseguido. Mas aí é falta de jogador no Aleco. Ele estava jogando com o Janderson e o... Ele jogava lá. O Nicão, o Nicão, o Argentino... O Bocelli. Não, não, não. Lá no... O Rubem. O Rubem. O Rubem, desculpa. E aí, o que é o Marco Rubem? E o que aconteceu? Contra o Guarani, ele já mudou. Aí ele entrou com o Vagnelov e o Bocelli. Contra o São Paulo, ele manteve. O Vagnelov, o Bocelli e o Guarani. Eu não passo o Guarani. Não, não tem jeito. Mas pelo menos... O primeiro ganho do Guarani. E o que será que passou na cabeça dele ontem? Tirar o Love e deixar o Johnny Gonzalez. Flávio, você sabe o regulamento do Cabalho Paulista, né? E colocar o Everaldo. Você enfrenta depois o que está dentro da sua chave. E aí pode dar corrente ao Guarani. É. É por que você está... O Flávio está rindo por quê, Flávio? Não, é por quê, mas dá um trauma, né, cara? Que trauma? Se eu sou o Guarani, eu jogo com a camisa no penharodinho. E jogo, e vou dizer mais, como eles aceitam que muda o lugar, eu jogo e assuncio. Está vendo? Qual foi a única final, o Corinthians e o Guarani? Em 1988. Onde o Corinthians ganhou? Em Campinas, com gol do Viola. Esqueceu disso? Não, no Campeonato Paulista, o Corinthians é fogo. Eu respeito. Eu respeito. Não, não, no Campeonato Paulista eu respeito pra caramba. É verdade. Brasileiro, eu respeito pra caramba. Agora, se fosse o Corinthians e o Guarani pela Libertadores, aí... Se esse jogo, Santo André e o Corinthians é pela Libertadores, eu aposto tudo. Santo André e o Corinthians pela Libertadores na arena. Eu aposto, Santo André é fácil. Fácil. Você é um cara de pau. Não. Ué, o que que eu medi aqui? Eu falei antes que ele não ia dar com o Guarani do Paraguai. Não, assim, a forma que ele gosta de jogar de verdade mesmo pelo Atlético Paranaense, sempre com dois pontas mesmo e o centroavante. Só que aqui, como ele está botando os caras... Aí também não é culpa dele, os caras também têm que jogar, né? Claro. Pô, os caras também... O Everaldo não está conseguindo. Pô, eu estava olhando assim, ó. O Everaldo, quando veio pro Corinthians, disputado por Inter, Atlético Mineiro, tudo. Parece que chegou no Corinthians, teve a lesão, tudo. Eu estava botando agora, parece que desaprendeu. Até o Ion... Ion Gonçalves, né? O Ion Gonçalves também não jogou. Não, ele foi jogador do Fluminense no ano passado. Desaprendeu ou a camisa está muito pesada, Vamp? Foi. Ei, desaprendeu ou a camisa está muito pesada? Pesa, pesa. É diferente. Você jogar no Fluminense, você tem aquela beleza, ó. Sabe por quê? Eu só volto para cá, eu não preciso voltar para marcar. A incumbência é diferente, não sei o quê. Porque ele, esse Ion Gonçalves, você vê o que ele fez no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense no ano passado? Era uma fumaça, pô, o cara ia para dentro. Mas acabou de chegar, né, Vamp? Aí o Thiago Nulistar está demais colocando o cara para jogar. Tem o Love, que é experiente. O cara fez o gol no primeiro tempo, você tira. Mas não tem essa mesma característica, galera. Mas a característica, mas estava dando certo um azar. O Love, pô, deu certo ali na frente com o Boan. Deixa lá. Não tem mais quando que deu certo. Ontem deu, ontem saiu o gol. O Love acabou criando uma oportunidade, tocou para o Bocelli. O Diône está chegando agora no primeiro jogo. Ele nem tinha colocado a camisa na apresentação. Não, isso eu até concordo. Já ficou como titular. E o Luan também, o pessoal vai pegar um pouco no pé, porque foi contratado para jogar a Libertadores. Para passar o Conetino Passa. Aí também é jogar dinheiro fora. Se contratou para a Libertadores, sem brincadeira, para. Para. Ele foi contratado para o Brasileiro, para o Luiz. Não, tudo mais. Mas vem cá. O objetivo brasileiro ainda está longe. O primeiro objetivo era agora. O Luan joga muito. É verdadeiro. Luan baita do jogador. Mas é, ele pode ter sido de Lucas Lima, de Ganso. Só estou falando de jogador bala. É jogador bala, mas o cara tem que jogar. Se o cara subir, não dá, gente. Eu entendo o que o Flávio está falando. Tem que viver um pouco mais o jogo. Ainda mais no Corinthians. Porque sabe jogar, sabe. Ele já foi o maior jogador do Campeonato Brasileiro. Ninguém discute. Tem o troféu de mesa redonda aqui. Lógico. Ninguém discute. Lógico. Dá Libertadores, é verdade. Por exemplo, você vai pegar o Cudê. O Cudê está lá no Inter. O Inter joga agora quarta-feira. Ser eliminado pelo Tolima. Pode ser eliminado com um a um. O Júlio Cudê já não trabalha mais um ano todo como deveria. Vá, vá, vá. Será que o time brasileiro vai ser eliminado pelo Tolima, pô? Poxa, fita. Ele sai do tal. Tem custo. Carnaval, carnaval. 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 Carnaval.